A Mulher com 15 Anos A Mulher com 20 Anos Tá ficando sabidinha Quando ela entra no quarto Com a saia bem curtinha Vai ajeitar os cabelos Só pra mostrar a calcinha E com 25 Anos A Mulher é muito quente Se encontrar um rapaz Para namorar somente Ela discorde passando Meu negócio é diferente Com os 30 de idade Mulher tem amor sobrando Vendo um homem bonito Começa ali paquerando Fica igualmente a cerveja Esfumando e derramando Quando chega 35 A Mulher vira um confeito É louca pra ser lambida Diz tudo hoje eu aceito Me leve pra qualquer canto Me pegue de todo jeito Depois dos 40 anos A Mulher tem energia Toda hora ela está pronta Abraça e acaricia Se o homem for carinhoso Não existe Mulher fria A Mulher é muito quente A Mulher é muito quente Obrigado.